A gente está muito feliz de querer escolher o Twitter para ser parceiro desse evento. Não sei se vocês sabem, mas esporte e tecnologia são os interesses mais comentados aqui. A Fórmula E é um campeonato mundial de carro elétrico para mostrar, para evoluir a tecnologia. A gente sabe e percebe que você é muito realmente entusiasta da Fórmula E. Só para lembrar, como a gente está ouvindo no Periscope, se vocês quiserem mandar perguntas para a gente, vocês que estão assistindo em casa, hashtag Enel FExperience. A Fórmula E é um campeonato mundial de carro elétrico. aprovado por toda a máquina. E Pri de Buenos Aires, para ganhar na folha tem 37 voltas, mas a gente está ganhando, lógico, é Brasil. O que é isso?